O Juninho de antes, que era um molequinho mimadinho, que não sabia se defender, não sabia como falar com as pessoas por causa do medo, o Jiu-Jitsu transformou. O Jiu-Jitsu te dá uma autoconfiança, um autocontrole. Eu me encontrei como um ser humano, que aí eu comecei a entender muito mais as dificuldades que eu passava na rua, eu comecei a passar dentro do tatame também. Então, isso fez eu mudar como ser humano. E eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi viver isso pra minha vida. Qual que é o teu objetivo de vida, tua meta de vida hoje? Fazer meus filhos serem campeões da vida, não do Jiu-Jitsu, porque pra mim vai ser indiferente se eles forem campeões de Jiu-Jitsu ou não. E eles cresceram no tatame, isso foi uma coisa também natural pra eles. Eu não preciso falar, ó, você tem que treinar, você tem que fazer. Não, é natural. Pega um kimono, eles que me chamam pra treinar. Pai, vamos fazer um treino hoje, vamos fazer isso. É ativo, cadê os pés? Ativo, pegão no chão. E o Jiu-Jitsu te faz você entender que, tipo, nem sempre você perdeu, sabe? O cara que ganha de você não é teu inimigo. Entendeu? Eu vejo, eu estudo meus oponentes, assim. O maior medo do cara de competir é a derrota, não é o outro cara. Quando o golpe tá encaixado, cara, é o que eu tô te falando, assim, você não pode meter o pé pelas mãos. Se eu me desesperar, eu vou fazer algum erro. Passa a tua vida em um milésimo de segundo. Você vê de como você começou, por que você tá ali, por que você quer tá ali. Na minha cabeça passa tudo, cara. Passa, pô, eu não posso perder. Ele não vai me pegar desse jeito. Quando você fala assim, puto, ferrou, o cara te pegou, você já se entregou, tua cabeça já abalou. E de a partir do momento que você fala assim, nossa, meu, vou ter que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que resolver o meu problema. Cara, o jiu-jitsu é o começo, meio, talvez o fim da minha vida. É onde eu me encontrei como ser humano, como eu vou agir pro próximo, sabe? Eu tenho que sair daqui, 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 eu tenho que sair daqui Obrigado.